Olá, meu nome é Helena Santana e estou aqui mais uma vez para apresentar mais uma canção para vocês e trouxe uma convidada muito especial, a minha mãe, Maria Isabel, foi ela que me ensinou a cantar então, mais que um belozinho ela está aqui com a gente Era um oliveira, com os ramos quebrados E o jambuzeiro, ali foi enxertado Essa oliveira É o meu Jesus Foi nele enxertado Hoje tenho Oliveira verdadeira Jesus Cristo é Ele foi enxertado Através da fé Posso eu dar frutos Enxertado assim Cristo é oliveira Não mais vivo eu Mas Cristo vive em mim Oh, aleluia Glória a Deus Louvado seja o nome do Senhor Jambuzeiro bravo Não dá frutos bons Assim era eu No meu coração No meu coração Em um belo dia Tudo transformou Eu fui enxertado No meu Salvador Oliveira verdadeira Oliveira verdadeira Jesus Cristo é Eu fui enxertado Nele fui enxertado Através da fé Posso eu Posso eu dar frutos Enxertado Enxertado assim Cristo é oliveira Não mais vivo Não mais vivo eu Mas Cristo vive em mim Cristo é oliveira Cristo é oliveira Nele estou feliz Aleluia Estou ligado Estou ligado No tronco e na raiz Ligado na oliveira Estou ligado De todo coração De todo coração Posso eu Posso eu dar frutos E dar frutos E dar frutos bons Olhe ver a verdadeira Jesus Cristo é Ele foi enxertado Através da fé Através da fé Posso eu Posso eu dar frutos Enxertado assim Cristo é oliveira Não mais vivo eu Mas Cristo vive em mim Cristo é oliveira Não mais vivo eu Mas Cristo vive em mim Aleluia Muito obrigada Por terem assistido Comente, compartilhe Fica com Deus